Recebereis o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Recebereis o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Pra levar entre as nações A minha boa nova O Evangelho com alegria Anunciar Pra levar entre as nações Uma nova esperança O Evangelho com alegria Anunciar Sereis sal e luz da terra Sal e luz do mundo Testemunhas do amor Levareis a paz aos corações Sal e luz da terra Sal e luz do mundo Testemunhas do amor Levareis a paz aos corações A paz aos corações A paz aos corações A paz aos corações O Evangelho com alegria A paz aos corações A peçaHope